Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Médicos peritos do INSS entraram em greve nesta quinta-feira, 13 de setembro, aderindo à mobilização que já tem adesão dos demais servidores do órgão e que dura quase quatro meses. A associação que representa a categoria se comprometeu em manter 30% do serviço nas perícias. Eles orientam que quem tem a perícia marcada compareça para não perder o direito ao benefício. Serão priorizados quem fará a perícia pela primeira vez, quem ainda não está no auxílio-doença, grávidas, idosos e deficientes físicos. Quem comparecer caso não seja atendido deve remarcar o atendimento. A categoria pede aumento salarial de 27%, incorporação de benefícios ao salário, redução de níveis de progressão e recomposição do quadro de peritos, que possui duas mil vagas em aberto. A proposta do governo, no entanto, é de aumento de 21,3% em quatro anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto